Mara linda do povoado de Buquerão e toda a região, aqui quem está falando é o vocalista do Forró dos Pimentas. E hoje eu estou passando aqui para convidar todos vocês para o dia 21 de dezembro, no povoado de Buquerão, Forró dos Pimentas e Márcio Morato. E lembrando que também a gente vai estar se apresentando no povoado de Santo Antônio, no quiosque do nosso amigo Pedro, junto com o R-Choque. Conto com a presença de todos vocês para prestigiar nosso show.